Rapaziada, bora começando mais um vídeo, é um muito top aqui na área. Dessa vez a gente tá com a chave do Ford Ka aqui em mãos. Pra vocês que estavam com saudade do Ford Ka, de querer saber mais conteúdo sobre esse carro, hoje eu tô trazendo conteúdo coisas que eu mais gosto no Ford Ka. Então, você que vai comprar um Ford Ka agora em 2024, fica nesse vídeo que eu vou mostrar algumas coisas com detalhes pra vocês sobre esse carro. Coisas que eu mais gosto. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez trazendo mais um conteúdo de valor pra vocês. Hoje eu tô trazendo um vídeo coisas que eu mais gosto no Ford Ka 2009 1.0. Hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, o que mais me agrada nesse carro. Então fica nesse vídeo. Então estamos aqui com o Ford Ka 2009 1.0. Hoje eu vou mostrar algumas coisas que eu mais gosto nesse carro. Por incrível que pareça, gosto sim. Tem muita coisa aqui que eu acho muito interessante no Ford Ka 2009 que eu vou mostrar pra vocês. Uma das coisas que mais me chama atenção nesse carro aqui é o tamanho dele, né? Porque como vocês podem ver, ele é um carro pequeno aí que cabe em qualquer vaga. Aquele pessoal que tá tirando carta, habilitação, né? Antigamente, né? Tinha bastante esses carros aqui em autoescola. Por ele ser pequeno, fácil de estacionar, é um carro bem compacto. Mas também muitos pensam que, ah, eu não vou comprar o Ford Ka porque você tá falando que é um carro pequeno. Pô, mas pelo lado de dentro ali, ele surpreende, rapaziada. Ele surpreende de verdade. Eu vou mostrar pra vocês do lado de dentro. Mas uma outra coisa que me encanta muito aqui no Ford Ka, que eu acho que muitos de vocês devem gostar pra caramba também, é essa frente aqui, ó. Essa frente aqui eu acho muito linda. É uma frente bem compacta, é uma frente bem agressiva. Na verdade, muitos vão chegar falando, pô, Gato, mas você tá falando que o Ford Ka tem a frente agressiva. Ah, para! Tem muitos carros aí que não tem a frente encorpada como essa aqui. Cara, eu acho muito top demais. Vamos mostrar ali. Eu não sei vocês, mas eu gosto bastante da frente do Ford Ka, né, que ele tem um suportinho ali dos milha, né. É um carrinho que tem a frente bem encorpada, né, só a traseira dele que eu acho que devia ser um pouco mais encorpado para choque, que eu vou tá mostrando pra vocês também. Mas essa frente aqui é muito top demais. Eu gosto bastante da frente do Ford Ka, não sei vocês. Muitos vão chegar criticando e tudo mais, mas as pessoas sempre criticam mesmo. Mas eu gosto demais. A traseira eu acho que devia ser um pouco mais encorpada, mas... Ó, vamos mostrar a traseira aqui pra vocês. Eu acho que a traseira devia ser um pouco mais encorpada, o para-choque é um pouco mais largo. Pra falar a verdade, o para-choque, que eu não gosto muito, o para-choque como ele é muito fino nessa parte aqui, eu não gosto muito, ele é muito alto. Se ele fosse um pouquinho mais encorpado, ia ficar bem mais top. Mas, bora pro lado de dentro. Uma coisa que eu acho muito top nesse carro também, que eu acho que muitos de vocês devem ter percebido, é esse vidro aqui traseiro, que ele tem uma curva. Se vocês forem ver, ó, olhando de lado, vocês conseguem ver que ele tem uma curva. Aqui não tem nenhum campo de lado do carro, sabe? Não tem nem aquela divisória, nada. Ele pega totalmente o vidro e o vidro vai até do outro lado. Mas, essa curva do vidro aqui eu acho muito top. Não sei se vocês perceberam isso, mas ali ele não tem nada de coluna, é apenas o vidro curvado. Então, eu acho muito top. Dá um delay muito bom nesse carro. Se vocês forem ver, ó, de longe, olha esse aqui, esse delay. Então, eu acho muito top. Uma outra coisa também que eu acho que ficaria muito top nesse carro, como ele não é meu, eu não vou fazer. Mas, pode ser que eu acabe aí convencendo a minha irmã, porque esse carro aqui é da minha irmã, convencendo ela a fazer esse projeto. Eu acho que se pegasse um black piano e envelopasse essa parte aqui de black piano, vocês podem ver que tá queimado aqui. A gente, vou tentar trazer um projetinho nesse carro aqui, vou tentar convencer. Mas, pegaria o black piano aqui e colocaria nessa peça aqui, ó. Que ficaria, ele é tipo um aerofólio, sabe? É tipo um aerofólio aqui do Ford Ka, que vem originalmente. Eu acho que pegaria muito bem, porque ele ia combinar com o vidro. Não sei vocês, mas eu acho que ficaria bem top. Uma outra coisa que eu gosto demais nesse carro aqui é o consumo. Ele acaba fazendo na área urbana, que é na cidade, 9.6. E na área de rodovias, né, 13.8. Então, eu acho um consumo bem top aí pro dia a dia. É um carro bastante econômico. Pra quem quer economia, esse carrinho aqui acaba trazendo aí uma economia pro seu dia a dia. Sem falar que ele é um carro pequeno aí, que você não vai achar dificuldade aí de achar vagas também. Mas, vamos mostrar pro lado de dentro aqui, algumas coisas que eu curto também. Já aqui dentro aqui do Ford Ka, uma coisa que eu mais gosto aqui dentro aqui, é esse painel aqui, esse painel encorpado. Eu já vi muitos carros que tem um painel totalmente seco, sabe? Ele não tem muita coisa. Eu não vou falar pra vocês que é um carro luxuoso. Não é, é um carro popularzinho. Mas, ele tem um painel muito lindo, com vários detalhes, sabe? Todo trabalhado, né? Vocês podem ver que tem bastante linhas, tem bastante espaço pra você colocar as coisas. O designer desse carro, pelo lado de dentro aqui, é muito top. E a gente vai fazer um projetinho, vai fazer um envelopamento aqui da porta, né? De um black piano. Eu acho que vai ficar muito top. Tem essa parte aqui da porta aqui, pra muitos que tem dúvida, é lata. Então, ele não tem esse acabamento aqui, ó. Mas, se colocar um black piano aqui, vai ficar lindo demais. Esse detalhe aqui foi pensado, inclusive, pelo lado de fora, né? Como o carro é dessa cor aqui, o cinza, eles pensaram em colocar o cinza pro lado de dentro também. Que ficou bem top. Ó, se você olhar a porta, eu gostei pra caramba. Mas, se colocar um black piano ali, vai ficar muito mais top. A gente vai tentar trazer esse projetinho. Mas, ele é bem acabado, bem detalhado mesmo. Olha isso aqui. Gosto demais desse painelzinho. É um painelzinho simples, mas ele é bem detalhadão. Espaço interno, por ele ser um carro pequeno, como eu falei, pro lado de fora. Mas, por dentro, ele tem bastante espaço. Nessa parte aqui, ó. Você pode ver que eu tô bastante confortável aqui dentro, né? Nessa parte aqui, ó. Tem bastante espaço aqui, pra me locomover, né? Com detalhe, ter a pegada certinha no volante, né? Tanto no lado do motorista tem espaço pra caramba, como do lado do passageiro também. Você consegue sentar ali, confortavelmente, né? Nos bancos. Aqui na parte de cima, aqui, totalmente acabado. Na parte branca, né? Ele tem as partes brancas aí no teto. Que eu gostei pra caramba. Pegou bem demais. Muito lindo demais. O volantinho, parece ser um volantinho simples. Mas, cara, a pegada dele é diferenciada. Falar pra vocês. Não tivesse que chegar, pô, mas... Esse volantinho é feio pra caramba. Cara, mas a pegada dele, você dirigindo ele, ele te passa um conforto que não tem como explicar. É só você tendo o Ford Ka mesmo pra você saber. Mas ele passa assim, o pega dele é muito boa. Ele te passa um certo conforto. Então, eu gostei pra caramba desse volantinho antes. Quando eu peguei, eu falei, nossa, esse volantinho eu não gostei muito. Mas, quando eu comecei a andar com o carro, comecei a perceber que esse volantinho aqui faz uma diferença muito grande. Ele foi pensado, né, pra esse carro trouxer esse volante por alguma ocasião. Então, eu achei a ocasião. Ele traz um conforto aí. A pegada dele é totalmente diferenciada. Então, foi feito pra esse carro aqui. Então, gosto demais. Esse painelzinho aqui dele também é bonitinho também. Só que faltam muitas coisas. Como eu já falei no outro vídeo, que ele não vem com marcador de temperatura. Mas, eu já mostrei uma solução pra vocês. Que é um aparelhinho que vocês compram, um computador de bordo. Que ele não acaba passando de 200 conto ali. Eu acho que até cinta e pouquinho você consegue achar. Já mostrei em outros vídeos. Pra você que não viu, corre lá. Falo pra vocês. Cara, o banco também te abraça bem. É um banquinho bastante confortável. Ele tem uma coloração meio cinza. Sabe? Gostei demais. O espaço pro lado de trás também. Ele tem bastante espaço, cara. Vou mostrar pra vocês ali. A pegada... Ó, vamos mostrar antes aqui a porta do passageiro. A porta do passageiro também é toda trabalhada. Né? Aqui ela tem a parte de ferro também. Assim, igual a outra porta. Né? Tem as partes desenhadas. Tem alto-falante aqui. Tem alto-falante ali também. Né? Então, ele é bem bonitão, cara. Vamos mostrar ali nos bancos de trás. Uma outra coisa que eu gosto bastante desse carro aqui. É que você não dá nada pra espaço dele. Mas a hora que você entra dentro desse carro. Você pode ver que tem bastante espaço. Ó, vamos abaixar o banco aqui, ó. Olha aí. Confortavelmente. Então, isso daqui é uma coisa que me agrada demais. Ó. Olha o espaço dele. Olha essa visão do banco do passageiro de trás. Olha como que esse painelzinho é lindo. Daqui dá pra mostrar mais com detalhes pra vocês o espaço também. Então, ele surpreende a hora que você entra aqui dentro. Pelo lado de fora você fala, pô, é muito pequeno. Mas a hora que você entra pelo lado de dentro, você acaba ficando bem confortável. Acaba sobrando bastante espaço. Os bancos aqui atrás te passam um certo conforto. Eu tô aqui, ó. De boinha, tranquilo. Tem bastante espaço aqui pra me mexer, tudo mais. E eu esticando a mão, eu não consigo alcançar ainda do outro lado. Pra quem fala que é muito pequeno o carro. Pelo lado de fora ele passa sem prensão. Mas a hora que você entra pelo lado de dentro, você tem outra imprensão. Então, gosto demais. É um carrinho bem detalhado aqui na parte de trás também. Trouxeram a parte da lataria externa pro lado da interna também. Mas dá pra fazer um envelopamento de black piano. Fica brabo demais. A gente vai tentar fazer esse projetinho pra mostrar pra vocês. Mas, surpreende, cara. Esse daqui é uma coisa que eu mais gosto também. Uma outra coisa também que eu gosto nesse carro aqui. É que ele não é um carro feio aí. Que se você pegar ele pra rebaixar, pra colocar a roda. Ele pega muito bem. Já vi muito Fordicado esse daqui na rua. Pra quem gosta de modificação aí. E acha peça fácil. Acha coisas de modificação facilmente. Então, é um ponto positivo. Se você colocar uma roda 17 ali. Rebaixar ele. Colocar uma suspensãozinha daorinha. Fazer alguns envelopamentos. Na parte de cima, um black piano. Ou naquela parte ali que eu mostrei pra vocês em black piano. O resultado fica muito top. Então, são coisas que eu gosto pra caramba nesse carro aqui. Por ele passar essa imprensão de carro pequeno pelo lado de fora. Mas, na hora que você entra, você tem uma outra pegada. Uma outra visão. Você consegue ver que o espaço também não vai te faltar. Mas, é isso rapaziada. São algumas coisas que eu gosto. Desde consumo. Desde a parte externa. Desde a parte interna. Desde conforto pelo lado de dentro. O espaço. Cara, desde a frente também que eu mostrei pra vocês. Que eu gosto pra caramba. Na parte de trás também. Faltou um upgrade ali no para-choque. Pra fazer. Pra deixar ele um pouco mais encorpado. Mas, nada ali que algumas modificações. Pra quem gosta de fazer modificação. É um carro que você acha muita peça. É um carro que não quebra também. Isso daqui. Eu gosto pra caramba desse carro aqui. Porque é um dos motores bons, cara. Esse daqui, se você cuidar certinho ali. Não vai te dar problema. Mas, eu já vi muitas pessoas falando. Ah, meu vó de cá deu problema. Ah, não sei o que deu problema. Cara, tem aquela parte que eu mostrei pra vocês. Do computador de bordo. Que muitas pessoas perdem o motor desse carro. Dá problema de parte de arrefecimento. Por não saber a parte de temperatura. Porque esse carro não vem. Mas, eu tenho a solução pra vocês. Que eu mostrei nos outros vídeos. Então, corre nos outros vídeos de Ford Ka. Que você vai solucionar esse problema aí. Fechou? Então, é isso aí. Vamos ficando com o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Então, rapaziada. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que esse conteúdo seja muito de valor na sua vida. Então, tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo. Fui, man. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.